Senhor presidente, antes de o senhor ir embora, esse cara que tem o meu sobrenome, Campos, mas não é da minha família, fica me empilhando para eu criar um caso aqui logo no primeiro dia, mas eu não vou fazer isso. Vou desejar ao senhor muita sorte, nós vamos precisar de sorte e desejar que o senhor use toda a sua sabedoria, toda a sua habilidade de ouvir as partes opostas para que se faça uma boa administração nessa casa. Boa sorte para o senhor, senhor presidente, boa sorte para toda a mesa e que a gente tenha muito juízo nesse ano para fazer o que o povo do Rio de Janeiro espera de todos nós.